O acidente foi na manhã da segunda-feira na rodovia BR-280 entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul. A motorista dessa caminhonete com placas de Foz do Iguaçu sofreu ferimentos após o carro capotar em uma ribanceira e cair em um rio ao lado da rodovia. Os bombeiros foram acionados e tiveram que usar uma técnica especial para resgatar a vítima que caiu de uma altura superior a 10 metros. A gente colocou técnicas de instalamento vertical, que é descer com uma corda, um cabo, para ajudar no içamento da maca até onde estava a ambulância. A mulher de 46 anos estava orientada e foi encaminhada ao hospital pelos agentes do SAMU. A caminhonete ficou desgovernada ao sair daquela curva. Só de acordo com as marcas aqui na pista, a motorista saiu para o lado direito e, ao tentar voltar para a pista, acabou invadindo a pista contrária e caindo do lado esquerdo. De acordo com o que contou a mulher, ela saiu de São Miguel do Oeste e seguia para Foz do Iguaçu, cidade em que ela mora. Os policiais militares controlaram o trânsito no local durante o trabalho dos bombeiros. Os policiais militares controlaram o trânsito no local durante o trabalho dos bombeiros.